Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e nesse vídeo vamos trabalhar como as abordagens pedagógicas vêm sendo cobradas nos concursos de educação física e para isso a gente compilou uma série de questões que a gente já trabalhou nas nossas aulas de resolução de questões por banca. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas e se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo que você encontra informações tanto sobre o nosso curso da preparação à aprovação como também dos nossos C-books. Então é isso, bom vídeo e bons estudos! A educação física sempre foi utilizada para atender as demandas do contexto social, econômico e político. No momento inicial de sua inclusão no contexto da educação formal, a educação física tem um nome mais frequente de ginástica e perspectivas higienista e militarista, valorizando o desenvolvimento físico e moral. Na década de 70 foram criadas concepções ou abordagens, dentre elas a desenvolvimentista, construtivista e interacionista, crítico-superadora, sistêmica, psicomotricidade e muitas outras. A realidade e criação de abordagens ou concepções para a educação física teve como a principal finalidade, então vamos para as alternativas, romper com os modelos tecnicistas presentes na educação física desde sua implementação inicial na escola e aí o item A já é o item correto, né? Quando a gente fala dessas abordagens pedagógicas da educação física, são justamente movimentos, concepções da educação física que surgem como uma forma de contrapor, de ser uma oposição ao modelo mais tecnicista, ao modelo mais biologicista que a educação física vinha a ser trabalhada desde os primórdios da educação formal, né? Desde a ginástica na escola, no Brasil Império e aí passando pelo Brasil República e assim por diante. Então, de fato, quando a gente fala de abordagens pedagógicas da educação física, são movimentos que surgem em oposição a esses modelos mais tecnicistas da educação física. Então, o item A já é o correto. Item B, ele fala em ratificar o conceito anatomo-fisiológico que dava base à estrutura social e que deu origem à educação física quando foi inserida no contexto formal. Na verdade, é o oposto, né? Ele vem em contraposição a esse conceito anatomo-fisiológico e não como uma forma de confirmar esse conceito, vinculá-la ao esporte, uma vez que à época este era o maior fenômeno da atividade física e era necessário implantar nas crianças e adolescentes um ideal patriótico. As abordagens também surgem em oposição a esse método mais tecnicista, mais esportivista, onde o foco era o esporte de alto rendimento na escola. Então, item C, faço por conta disso. No entender, ele fala em atender com base nas concepções europeias do século XVIII, a preocupação de inclusão de exercícios físicos voltados para demandas sociais, econômicas e políticas, e aí essas concepções europeias são os métodos ginásticos europeus, onde a gente tinha, de fato, uma valorização do exercício como uma forma de desenvolver o físico e a moral das pessoas. Na verdade, essas abordagens também surgem em oposição a esse método apenas biológico e apenas de desenvolver físico e moral, a partir da ginástica, dos exercícios físicos. Item E, fazer da educação física um sustentáculo ideológico participando das competições de alto rendimento e deixando de lado os movimentos políticos e estudantis. E aí, falso, isso daqui era a ideia, na verdade, de uma tendência mais competitivista, de uma tendência esportivista, e como a gente falou anteriormente, essa abordagem surge em oposição a esses modelos. Então, de fato, primeira questão, item A, é o correto, já que traz que as abordagens, as concepções de educação física surgem como uma forma de romper com os modelos tecnicistas presentes na educação física, desde sua implementação inicial na escola. Primeira questão, então, de fato, item A, é o correto. Terceira questão, questão sobre as abordagens pedagógicas. A abordagem pedagógica saúde renovada estabelece alguns marcos e objetivos para a educação física escolar. Nesse contexto, assinale a alternativa que representa um objetivo dessa abordagem para a educação física no ensino básico. Então, vamos lá. Item A, possibilitar que o aluno adquira conhecimentos básicos que o permitam ter o mínimo de autonomia para a sua prática de atividades físicas, e aí já é verdadeiro, né? Quando a gente fala da abordagem da saúde renovada, a gente vai trabalhar com o conceito de atividade, exercício físico, com o conceito de aptidão física relacionado à saúde. E o objetivo principal dessa abordagem é fazer com que o aluno tenha autonomia para que, ao longo da sua vida, ele consiga realizar exercícios físicos e, consequentemente, manter a sua aptidão física relacionada à saúde. Diminuir o risco de doenças relacionadas ao sedentarismo, por exemplo. Então, de fato, a abordagem da saúde renovada vai fazer com que vai trabalhar de forma a objetivar que os alunos tenham autonomia para a prática do exercício físico ao longo de sua vida, para o resto de sua vida. Então, a alternativa A já é a correta. Vamos ver o que é que está errado nas outras, né? Item B, permitir que o aluno desenvolva a consciência de classe e transforme sua realidade social por meio da crítica e da reflexão a partir da cultura corporal de movimento, na verdade, aí já vai estar relacionado às abordagens críticas, né? Principalmente a abordagem crítico-superadora, onde a gente vai trabalhar muito esse contexto, esse conceito de transformação social, o discurso da justiça social, essa consciência de classe propriamente dita. Então, item B vai estar mais relacionado a essas abordagens críticas. Item C, incentivar o aluno a reproduzir gestos técnicos motores que pertençam aos quatro esportes, futebol, handball, basquetebol e voleibol. Na verdade, aí já vai ser uma abordagem mais tecnicista, né? Uma abordagem mais mecanicista, focada apenas no gesto técnico, apenas no esporte, principalmente aí o esporte de rendimento. Então, item C, falso. Item D, possibilitar que o aluno desenvolva as habilidades motoras fundamentais e, posteriormente, as habilidades motoras ser especializadas, voltada a essa prática do futsal. E aí, falso, já que é uma abordagem que vai trabalhar de forma mais específica as habilidades motoras, né? A progressão das habilidades motoras vai ser a abordagem desenvolvimentista. E no item E, fala de possibilitar que o aluno se forme como professor de educação física já no período escolar, fenômeno chamado de formação precoce. E aí, eu, particularmente, desconheço essa abordagem que vai fazer com que o aluno já se forme como professor de educação física no período escolar. Então, terceira questão, de fato, a alternativa A é a correta. Quarta questão, observe a lacuna no fragmento de Soares, em 1992, e aí aqui é a obra do coletivo de autores, a metodologia do ensino de educação física. Os movimentos renovadores da educação física, do qual faz parte o movimento dito na pedagogia, se caracterizam pela presença de princípios filosóficos em torno do ser humano, sua identidade e valor, tendo como fundamento os limites e interesses do homem e surge como crítica a correntes oriundas da psicologia, conhecidas como comportamentalistas. Tendo em vista o fragmento apresentado e a concepção de educação física do autor Vitor Marinho de Oliveira, a lacuna fica corretamente preenchida por... E aí a gente relembra lá na obra do coletivo de autores, para quem já fez o nosso minicurso do coletivo de autores, vai lembrar bem aí quando a gente fala do histórico da educação física. A gente vai ter, nos primórdios da educação física aqui no Brasil, uma influência muito grande, primeiramente, dos métodos ginásticos europeus. Então, um enfoque aí na ginástica, em uma educação física muito focada na aptidão física, no nacionalismo, no desenvolvimento desse homem forte e saudável. E em um segundo momento, a gente vai ter a educação física mais desportiva, o fenômeno esportivo aí nas aulas de educação física, porém de forma bem mecanicista, bem tecnicista, buscando a formação de atletas propriamente ditos. Então, a gente vai ter, nos primeiros momentos da educação física na escola aqui do Brasil, essas duas principais características. A influência dos métodos ginásticos europeus e essa educação física mais esportivizada, mais focada no esporte. E aí, a partir dos anos 80, principalmente, a gente vai ter os movimentos renovadores da educação física, que vão começar ali no final da década de 70, porém, principalmente na década de 80. E aí, esses movimentos renovadores vão trazer principalmente essa influência da pedagogia humanista, né? Essa ideia de trabalhar o homem por completo, a sua identidade, o seu valor, e assim por diante. E aí, o coletivo de autores destaca três principais correntes baseadas aí nessa ideia da pedagogia humanista. A corrente humanista, propriamente dita aí, do Vitor Marinho de Oliveira. A gente tem como destaque também a psicomotricidade, a partir da psicocinética do Le Buche. E a gente vai ter também a ideia do esporte para todos, né? Que vai surgir como uma alternativa para o esporte de rendimento que era trabalhado na escola de forma mais exclusiva, enquanto que a ideia do esporte para todos é realmente trabalhar com todos, trabalhar a inclusão a partir do esporte, né? Então, nesse caso, a gente vai estar falando desse movimento humanista, baseado aí nas ideias da psicologia humanista, em detrimento da psicologia comportamentalista, que vai focar aí principalmente nessa ideia de educação física mais tecnicista, mais mecanizada. Então, nesse caso, a quarta questão, a gente vai estar falando da pedagogia humanista ou abordagem humanista aí do Vitor Marinho de Oliveira. Quarta questão, então, a alternativa é? É a correta. Primeira questão. No campo da educação física escolar, temos diversas concepções metodológicas que ajudam a construir o processo de ensino e aprendizagem nas escolas de educação básica do Brasil. A concepção metodológica que tem como objetivo alcançar o desenvolvimento de competências como autonomia, competência social e competência objetiva, denomina-se, e aí ele traz algumas abordagens pedagógicas. No caso de questões sobre abordagens pedagógicas da educação física, eu sempre recomendo procurar as palavras-chave no enunciado da questão. Normalmente, a gente vai ter questões nesse sentido, em que ele traz as características da abordagem e, ao fim, pergunta ali qual é aquela abordagem, ao qual o enunciado está se referindo. E, nesse caso, de palavras-chave que a gente pode identificar, é que, nessa última frase, ele fala que a concepção metodológica que tem como objetivo alcançar o desenvolvimento de competências como autonomia, competência social e a competência objetiva, e aí, nesse caso, a gente tem referência à abordagem crítico-emancipatória. Na abordagem crítico-emancipatória, que a gente tem, de fato, o desenvolvimento da autonomia através da emancipação, propriamente dita, e aí, a gente tem também as competências sociais, a competência objetiva, a competência comunicativa, através do trabalho, da interação e da linguagem. Então, de fato, a partir das palavras-chave que o enunciado traz, a gente tem, realmente, abordagem crítico-emancipatória nessa primeira questão. Nesse caso, item B é o correto dessa primeira questão. Então, mais uma vez, quando a gente fala de abordagens pedagógicas da educação física, é sempre importante identificar essas palavras-chave que a questão vai trazer. E aí, eu recomendo aqui no nosso canal a nossa minissérie de abordagens pedagógicas em um minuto, onde a gente tem alguns vídeos trabalhando justamente essas palavras-chave de cada uma dessas abordagens pedagógicas, pode ajudar bastante em sua preparação. E quinta questão, nesta concepção, a aquisição do conhecimento é um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando pronto ao nascer, nem sendo adquirido passivamente de acordo com as pressões do meio. Conhecer é sempre uma ação que implica esquemas de assimilação e acomodação em um processo de constante reorganização. Além disso, essa proposta leva em consideração o conhecimento que a criança já possui na educação física escolar, incluindo os conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Diante do exposto, é correto afirmar que o enunciado descreve a tendência e aí a gente tem uma típica questão sobre abordagens pedagógicas, não exatamente tendências como o enunciado traz aqui no final. As tendências normalmente são mais relacionadas ao período histórico em que a educação física estava, era trabalhada e estava situada ao longo da história do Brasil. Então, nas tendências pedagógicas normalmente a gente fala da tendência higienista, militarista, pedagogicista, competitivista. já as abordagens pedagógicas são aqueles novos modelos de conceber a educação física e aí a gente vai ter as diversas abordagens pedagógicas com diversas bases teóricas diferentes, com conteúdos trabalhados diferentes, formas de avaliação e assim por diante. Nesse caso, a gente vai estar falando de uma... o ideal seria a gente falar de abordagem pedagógica e não exatamente de tendência pedagógica. Nesse caso, pelo enunciado da questão, a gente tem algumas palavras-chave que vão auxiliar a gente a resolver essa questão. Primeiramente, ele fala de uma aquisição do conhecimento como processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida. Esse já é um ponto importante. Outro ponto fundamental é que esse conhecer é sempre uma ação que implica em esquemas de assimilação e acomodação. Se a gente lembrar, quem trata muito desses conceitos de assimilação e acomodação é o Piaget. E aí, a gente tem, então, como uma pista, uma base teórica dessa abordagem pedagógica, os estudos de Piaget a partir desses conceitos de assimilação e acomodação. E aí, a outra palavra-chave, o outro ponto-chave do enunciado que faz com que a gente consiga identificar a abordagem de forma muito mais tranquila é que essa proposta leva em consideração o conhecimento que a criança já possui na educação física escolar, incluindo os conhecimentos prévios dos alunos. Então, a abordagem pedagógica que tem essa aquisição do conhecimento como um processo construído durante toda a vida, que leva em consideração uma base teórica de Piaget pelos conceitos de assimilação e acomodação e principalmente que inclui os conhecimentos prévios dos alunos, que leva em consideração todo esse conhecimento prévio do aluno, a gente vai estar falando da abordagem pedagógica construtivista ou também chamada de construtivista interacionista. Então, nesse caso, quinta questão pelos pontos-chaves que o enunciado traz, nós vamos estar falando da alternativa C, abordagem construtivista. Então, quinta questão, alternativa C é a correta e quinta questão, analise o trecho a seguir. É apresentada como opção metodológica em oposição à proposta mecanicista baseado nos trabalhos de Piaget e voltada para o ensino fundamental. Levanta a questão da importância da educação física na escola, considera o conhecimento que a criança já possui independentemente da situação formal de ensino porque a criança, como ninguém, é uma especialista em brinquedo. Resgata a cultura de jogos e brincadeiras dos alunos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, incluindo brincadeiras de rua, jogos com regras, rodas cantadas e outras atividades que compõem o universo cultural dos alunos. Nessa proposta, o jogo enquanto conteúdo estratégia tem papel privilegiado. O trecho citado diz respeito a qual abordagem ou tendência pedagógica da educação física e aí, também uma típica questão sobre abordagens pedagógicas da educação física. Normalmente, quando a gente tem questões sobre abordagens pedagógicas, o interessante, o importante é a gente procurar as palavras-chave que fazem missão, que são relacionadas a determinadas abordagens pedagógicas. Inclusive, a gente tem aqui no nosso canal uma minissérie de vídeos curtos chamada Minissérie das Abordagens Pedagógicas em um Minuto, onde a gente trabalha sete das principais abordagens resumidas em um minuto, trabalhando exatamente as suas principais palavras-chave. Se você não assistiu, recomendo bastante, porque vai ajudar muito nessas questões sobre abordagens pedagógicas e é, inclusive, essa estratégia que a gente vai utilizar para resolver essa questão. A partir desse enunciado, a partir desse trecho, a gente consegue destacar alguns pontos que vão facilitar bastante a gente resolver essa questão. Primeiramente, é uma proposta, é uma abordagem que surge em oposição à proposta mecanicista, porém, esse, na verdade, é um ponto em comum a, basicamente, todas essas abordagens pedagógicas da educação física. Porém, a gente tem uma palavra-chave aqui que é baseada nos trabalhos de Piaget. Então, a partir do momento que a gente sabe que a abordagem tem como base os trabalhos de Piaget, a gente já consegue filtrar bastante as abordagens pedagógicas. Segundo ponto importante é que essa abordagem vai considerar o conhecimento que a criança já possui. Então, considera o conhecimento prévio do aluno e outro ponto fundamental é que ele vai resgatar a cultura de jogos e brincadeiras, incluindo brincadeiras de rua, jogos com regras, rodas cantadas, o jogo e a brincadeira popular. Então, a partir desses pontos-chave baseado, é uma abordagem baseada nos estudos de Piaget que considera o conhecimento prévio do aluno e tem aí o jogo enquanto conteúdo, estratégia privilegiada, um foco realmente nos jogos cantados, nas brincadeiras de rua, nos jogos de regra. Todos esses elementos fazem com que a gente saiba que esse trecho vai estar relacionado à abordagem construtivista, interacionista, uma abordagem aí que tem como obra de referência à educação e corpo inteiro do João Batista Freire. Então, a partir desse trecho, a partir dos elementos chaves que a gente pesquisa nesse enunciado, a gente sabe que vamos estar falando da abordagem construtivista, interacionista. Nesse caso, quinta questão, a alternativa B é a correta. Segunda questão, as vivências afetivas, práticas e cognitivas do esporte são seu objeto de ensino. Oportunizar a experiência dos movimentos é seu principal objetivo. Beth, em 1992, é seu principal autor. As características descritas referem-se à seguinte concepção pedagógica. E aí, é uma típica questão sobre abordagens pedagógicas da educação física, ou como algumas bancas gostam de trabalhar, as concepções pedagógicas. E aí, se você estiver se preparando para concurso e ver no conteúdo programático concepções pedagógicas, pode ter certeza que a gente vai estar falando também das abordagens pedagógicas. Então, se você estiver se preparando para os concursos, é fundamental que você domine essas abordagens pedagógicas da educação física, porque mesmo que não esteja presente lá explicitamente no conteúdo programático, é muito provável que essas abordagens apareçam nas questões. E aí, elas podem aparecer de diversas formas nos conteúdos programáticos. concepções pedagógicas, aspectos teórico-práticos da educação física, concepções de ensino da educação física, novas abordagens da educação física. E aí, existem diversos tópicos que abrangem essas abordagens e acabam trabalhando essa temática nos concursos, nas questões de concursos. Nesse caso, ela traz algumas características que a gente tem que destacar aqui para identificar qual é essa abordagem. Primeiro, vivências afetivas, práticas e cognitivas do esporte, que vão ser o seu objeto de ensino. Oportunizar a experiência dos movimentos, é seu principal objetivo. E o seu principal autor é o Bet, o Mauro Bet, em 1992. Com essas características, a gente já consegue identificar que vamos estar falando da abordagem sistêmica. Então, na abordagem sistêmica, a gente tem, de fato, o Mauro Bet como principal autor e a principal característica é a vivência das práticas corporais, a vivência da cultura corporal de movimento. E aí, é uma crítica, inclusive, que o Mauro Bet traz em relação a abordagens críticas, por exemplo, que ele traz a importância de vivenciar e não apenas de estudar, de discutir, de levar a educação física mais nesse lado teórico de discussão e de reflexão, mas ele gosta de trazer, além disso, também a vivência dessas práticas, dessa cultura corporal do movimento. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas abordagens, aqui no nosso canal a gente tem aula sobre abordagens e também temos a minissérie de abordagens pedagógicas sem um minuto. É uma minissérie com vários vídeos curtos trabalhando as principais abordagens da educação física. Nesse caso, pelas características, nós vamos estar falando, sim, da abordagem sistêmica, Segunda questão, então, alternativa a C é a correta. Segunda questão, os autores dessa abordagem defendem a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Desse modo, uma aula desta disciplina não pode ocorrer sem que haja movimento. Essa abordagem, segundo os autores, não busca na educação física solução para todos os problemas sociais do país, pois sabe que discursos genéricos não dão conta da realidade. No excerto, Suraya Darido faz menção à abordagem e aí, quando a gente fala de questões sobre abordagens pedagógicas, eu bato muito na tecla que a gente tem que identificar palavras-chave. Então, tanto nas nossas aulas sobre abordagens pedagógicas, como também na nossa minissérie que eu tenho aqui no canal, trabalhando essas abordagens pedagógicas em um minuto, aquele resumo dessas abordagens pedagógicas em um minuto, eu sempre bato na tecla da gente identificar palavras-chave relacionadas a essas abordagens. Então, a gente tem alguns conceitos chaves, a gente tem as bases de cada abordagem pedagógica que também vão influenciar nisso, os conhecimentos que vão ser trabalhados por cada abordagem, tudo isso vai facilitar para a gente identificar qual abordagem está sendo trabalhada nos concursos. Nesse caso, de palavra, esse conceito chave que a gente pode identificar, o primeiro deles é que essa abordagem defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Todas essas aulas então, dessa disciplina tem que ocorrer o movimento e outra característica que inclusive é uma crítica que fazem em relação a essa abordagem é que ela não está preocupada nos problemas sociais do país, mas sim exclusivamente com o movimento, a educação física como o movimento como principal meio e fim da educação física. Inclusive, é uma crítica que fazem a essa abordagem específica dela não pensar no contexto social, nos problemas sociais e nessa transformação social. E aí, quando a gente vê esses conceitos de movimento, movimento como principal, meio e fim da educação física, quem já está familiarizado com essas abordagens pedagógicas vai lembrar que nós estamos falando da abordagem desenvolvimentista, nesse caso, segunda questão e tem C é o correto. Tendo em vista essas abordagens pedagógicas da educação física brasileira, relaciona a coluna da esquerda com a da direita, então temos cinco abordagens desenvolvimentista, crítico-superadora, crítico-emancipatória, construtivista-interacionista e saúde renovada. Então, vamos para as definições. Primeira delas, compreensão da aquisição dos conhecimentos, valorizando a questão da contextualização dos fatos e do resgate histórico da cultura corporal. Então, as abordagens pedagógicas são temas que, de fato, a gente tem que focar nas palavras-chave, naquelas informações que são fundamentais e que as bancas, de fato, exploram na resolução dessas questões. Então, já trabalhamos essas palavras-chave, tanto nas aulas de abordagens pedagógicas, na gratuita que temos aqui, e também na parte 2 que temos em nosso curso e também no nosso mini curso de abordagens pedagógicas, na nossa minissérie, que são as abordagens pedagógicas em um minuto. Nela, nós trabalhamos exatamente essas palavras-chave de cada uma dessas abordagens. Nesse caso, nessa primeira alternativa, nós vamos ter a valorização da contextualização dos fatos e do resgate histórico da cultura corporal. Nesse caso, essas palavras-chave nos fazem identificar a abordagem crítico-superadora. Então, na primeira alternativa, nós já temos certeza pela contextualização dos fatos e do resgate histórico da cultura corporal que estamos falando da abordagem crítico-superadora. Então, número 2. Na segunda, nós vamos ter compreensão da importância da linguagem no agir comunicativo como uma forma de expressão de entendimentos do mundo social. Então, quando a gente fala dessa importância do movimento como uma linguagem da expressão do movimento como uma linguagem, nesse agir comunicativo, nós vamos estar falando da abordagem crítico-emancipatória. Então, já temos a segunda alternativa com certeza, 2 e 3. Na terceira afirmativa, levantamento de formas que possam auxiliar a reversão da elevada incidência de problemas associados à falta de atividade física. Então, como a gente vai ter esse enfoque na saúde, a reversão dessa incidência de problemas associados à falta de atividade física, nós vamos estar falando da abordagem da saúde renovada. Quarta afirmativa, desenvolvimento do comportamento motor através da interação entre o aumento da diversificação e a complexidade dos movimentos. Então, a gente vai ter o desenvolvimento do comportamento motor. Estamos falando da abordagem desenvolvimentista. E, por último, construção do conhecimento a partir da interação com o meio. Tendo em vista a resolução de problemas, tranquilamente, essa construção do conhecimento a partir da interação do sujeito com o mundo, com o meio, nós temos a abordagem construtivista. Então, temos na ordem 2, 3, 5, 1 e 4. Nas alternativas, nós temos a alternativa C, a correta. E se você aí já identificasse a abordagem crítico superadora na primeira, você já economizaria tempo e conseguiria resolver essa questão tranquilamente. Então, primeira questão, alternativa C, é a correta. Na quarta questão, temos, dentre as tendências pedagógicas da educação física escolar, as que tiveram mais impacto são as denominadas de psicomotora, construtivista e desenvolvimentista. Sobre as diferentes abordagens pedagógicas, da prática da educação física no ensino fundamental 2, de acordo com os PCNs, analise essas assertivas, identifique com V, as verdadeiras e F, as falsas. Item 1. Na abordagem psicomotora, a educação física tem um conteúdo próprio, da mesma forma que matemática e língua portuguesa, por exemplo, e visa reabilitação, readaptação e a integração dos seus estudantes. E aí, esse item 1 é falso. Na abordagem psicomotora, a educação física não tem a sua especificidade. A educação física acaba sendo um meio para o desenvolvimento integral do indivíduo, para a reabilitação, para trabalhar esse desenvolvimento psicomotor. Então, esse item 1 é falso, já que na abordagem psicomotora, a educação física não tem um conteúdo próprio. Então, por isso, item 1 é falso. Item 2. Na abordagem desenvolvimentista, o principal objetivo da educação física é oferecer experiências de movimento adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento do estudante, pisando a aprendizagem de habilidades motoras. E aí, verdadeiro, a abordagem desenvolvimentista tem como uma frase principal o movimento é o principal meio e fim da educação física e a partir desse movimento visa a aprendizagem das habilidades motoras a partir da faixa etária adequada àquele aluno, promovendo experiências de movimento adequadas ao nível de crescimento e desenvolvimento de cada aluno. Então, segundo item verdadeiro e terceiro item na abordagem construtivista, o objetivo da educação física é respeitar o universo cultural dos alunos, explorar as múltiplas possibilidades educativas das atividades lúdicas, propondo tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras visando a construção do conhecimento. É verdade, inclusive, esse item traz algumas palavras-chave da abordagem construtivista que é a construção do conhecimento e respeitar o universo cultural dos alunos, aproveitar o conhecimento que esse aluno já traz a partir de suas vivências diversas. Então, item 3 também é verdadeiro. Nesse caso, temos falso na abordagem psicomotora, já que não tem um conteúdo próprio e a abordagem desenvolvimentista e construtivista, as afirmativas estão verdadeiras. Nesse caso, falso, verdadeiro, verdadeiro, e tem D é o correto da quarta questão. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato arroba concursosedefisica.com ou pelo nosso Instagram arroba concursosedefisica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.